Música Tudo o que eu quero está em ti Toda a minha vida eu te entrego Pois não há outro além de ti Tudo o que eu possa conquistar Não se compara a tua presença Nem há o prazer de te adorar Te acendia o coração E o meu Deus o casal Só o mental desse Eu sou o que eu te encontro Agradeço a Deus Eu sou o meu Mas não sou pra te ouvir Mas não estou a me amar Eu sou o meu Para minha vida, Senhor, este é o arco da minha vida, Senhor. Senhor, eu quero ser o arco da minha vida, Senhor. Senhor, eu quero ser o arco da minha vida, Senhor, este é o arco da minha vida, Senhor, este é o arco da minha vida. Senhor, eu quero ser o arco da minha vida, Senhor, este é o arco da minha vida, Senhor, este é o arco da minha vida. Senhor, eu quero ser o arco da minha vida, Senhor, este é o arco da minha vida, Senhor, este é o arco da minha vida. Senhor, eu quero ser o arco da minha vida, Senhor, este é o arco da minha vida, Senhor. Senhor, eu quero ser o arco da minha vida, Senhor, este é o arco da minha vida. Senhor, eu quero ser o arco da minha vida, Senhor, este é o arco da minha vida. Senhor, eu quero ser o arco da minha vida, Senhor, este é o arco da minha vida, Senhor, este é o arco da minha vida. Senhor, eu quero ser o arco da minha vida, Senhor, este é o arco da minha vida, Senhor, este é o arco da minha vida, Senhor.